Palma na mão Ou seja lá o que for Vai aqui dentro de mim Machuca meu coração E faço pra te agradar Não sei mais ficar Um minuto sem você Aqui não consigo Tô pedindo pra ter você Eu quero te namorar Te convida pra sair Pra gente beijar na boca Amar e se divertir Eu quero te namorar Te dar o meu coração A noite vai ser pequena Pra tanta paixão Eu quero te namorar Te convida pra sair Pra gente beijar na boca Amar e se divertir Eu quero te namorar Te dar o meu coração A noite vai ser pequena Pra tanta paixão Nem precisa me pedir Pra eu te olhar e sorrir Você me deixa assim Meio na contramão Acho que isso é amor Ou seja lá o que for Dói aqui dentro de mim Machuca meu coração E faço pra te agradar E faço pra te agradar Não sei mais ficar Um minuto sem você Aqui não consigo Tô pedindo pra ter você Eu quero te namorar Te convida pra sair Pra gente beijar na boca Amar e se divertir Eu quero te namorar Te dar o meu coração A noite vai ser pequena Pra tanta paixão A noite vai ser pequena A noite vai ser pequena Pra tanta paixão A noite vai ser pequena Obrigado.